No último episódio de A Saga do Ordem Vamos testar aqui pra ver se tá funcionando Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Quem quiser fazer um logotipo pra essa série Vai ter um espaço muito especial no meu coração Agora sim, bora lá Ó, eu vou mirar ali a vara de pescar Bem aqui Beleza E agora, ó, vou esperar um pouquinho Vamos ver se vai pegar alguma coisa Beleza Ih, ah, já pegamos aqui, cara Salmão cru e bacalhau cru Maravilha Fala, galera Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos Ao segundo episódio de A Saga do Ordem E, cara, já tô muito animado pra poder compartilhar Algumas coisinhas que eu fiz com vocês Eu fiz uma casa aqui só pra proteger ali a nossa farm Mas, assim, ó, tá bem feia na real, né, galera Olha só que tristeza, cara Bem feia é apelido, né, Gil? Tá horrível Mas a gente releva Dez meses sem jogar Minecraft não é fácil pra ninguém Além disso, cara Olha só Eu tô lotado de sapos em volta da minha casa Inclusive, aqui do lado Tem um Chunk que spawna slime E eu consegui vários slimes aqui Tem até um sapo no barco aqui também E olha só, cara Ó, vamos ver se eu Ah, o slime acho que tá lá em cima Mas aqui dentro eu fiz uma mini casa Ali já tem um outro sapo que spawnou aqui dentro Que é bizarro E, olha só A gente já conseguiu bastante bacalhau e salmão Eu vou usar salmão aqui pra gente poder se alimentar Porque é muito mais eficiente E aqui embaixo a gente já tem vários arcos Então a gente precisa de conseguir ferro Aqui a gente tem já alguns livros encantados É, alguns outros itens que não servem pra muita coisa Mas o que a gente precisa de fazer nesse episódio É o seguinte, cara Eu tô doido pra gente conseguir Agora sim Nossa senhora Ai, agora sim Eu tô doido pra gente conseguir algumas armaduras melhores Afinal, a gente só tem esse peitoral de ouro E essa botinha aqui também de ouro Mas eu quero armaduras melhores Pra gente poder continuar evoluindo Na nossa série E enfrentar Aquele que não pode ser dito o nome O Ordem No vídeo passado A gente chegou até essa montanha Onde a gente começou a construir a nossa base Com aquela farm de pesca Mas no vídeo de hoje A gente vai visitar uma mansion Mas Dio, pra que você vai numa mansão, cara? Ninguém nem lembra que existe mais Pra que você vai num negócio desse? Basicamente porque eu quero um exército de L.A.s E o lugar onde tem mais L.A.s É as mansões Porque, bom Tem alguns lugares lá que spawnam bastante E eu quero um exército pra gente minerar Sim, eu quero muito a ajuda deles Porque eu acho que vai ser uma experiência muito legal E se você gostou da ideia Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo então E compartilhar com seus amigos Pra eu continuar fazendo essa série aqui Que eu tô bem animado também E pra ir pro Nether Eu acho que a nossa melhor chance É usar aquele portal ali O único problema É que a gente não tem uma picareta com diamante Pra gente poder conseguir fazer os portais E criar outro portal lá do outro lado também Pra gente até conseguir Obsidian Alexa Pra fazer uma picareta de diamante no Minecraft Eu preciso de diamante? Não tenho certeza Mas não tem certeza de nada, né Alexa? Reúna três diamantes e dois paus Em uma mesa de artesanato Coloque três diamantes na linha superior Coloque os dois palitos nos quadrados centrais restantes Ah, agora sim Então no começo desse episódio A gente vai dar uma mineradinha Bem rapidamente aqui Até a gente encontrar diamantes E Como tem as cavernas novas Eu tô bem animado Porque eu ainda não joguei a 1.18 também Por mais que eu também não tenha jogado a 1.19 Lógico, né? Bom, já peguei todos os equipamentos bons Que a gente tem E agora a gente tem que cavar pra baixo E encontrar Algum lugar pra gente começar a nossa expedição E já que a gente tá aqui nessa beirada Vamos começar cavando aqui pra baixo E ver o que a gente vai encontrar Bom, galera Enquanto isso Eu vou contar pra vocês Algumas coisas que aconteceram comigo Enquanto eu não estava no YouTube Tá? Como eu disse no vídeo passado Muita coisa mudou na minha vida, né? Mas eu nunca Assim, parei de pensar no canal Eu sempre senti falta De gravar os vídeos aqui E conversar com vocês Só que acabou que Bom, as coisas não estavam funcionando Como eu achava, né? Que iam acontecer com o canal E eu também fiquei um pouco frustrado Porque eu precisei tomar uma decisão Muito difícil na minha vida Que era ou continuar o canal Ou continuar focando na empresa Onde eu trabalho hoje E querendo ou não O canal estava longe de pagar as minhas contas Até porque é muito trabalhoso Fazer os vídeos A gente tinha uma equipe também Tinha a Celise E o KB que me ajudavam Então Eu tinha que pagá-los E aí acaba que O canal Nem se eu levasse ele completamente sozinho Que não faria nenhum sentido pra mim Ia pagar as minhas contas Igual o meu trabalho paga hoje Então Realmente foi uma decisão muito difícil Que eu fiquei muito frustrado E muito chateado, cara Mas que Ao longo dos meses aí Eu fui conseguindo lidar melhor com isso Bom, galera Encontramos aqui, ó Uma caverna Difícil de ver, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma caverna maior aqui Nossa, galera Olha só o que eu achei, cara Parece que é uma caverna gigante Vamos ver se a gente consegue alguma forma de ir lá pra baixo Nossa, galera Olha só o tamanho dessa caverna, cara Olha lá, galera Já encontramos diamante, cara Nossa senhora Que sorte Vamos matar esses Nossa senhora Tem muito mob aqui Vamos matar esses mob E vamos pegar aquele diamante E vamos meter o pé Que a gente não tá forte pra poder ficar Brincando aqui nesses lugares, não Fio, ó Nossa senhora Lá tem um esqueleto Nossa Eu tô tomando muito dano Ai, eu tô tomando muito dano Eu tenho que matar ele Eu vou morrer Não Ah, galera Só pra deixar claro Essa talvez não seja a única vez que eu morra no vídeo E nem a segunda Comenta aqui embaixo no final Quantas vezes você me viu morrer neste episódio Morri, cara Meus itens Vamos lá, né? Bom, galera Consegui recuperar meus itens aqui com alguma dificuldade Já tem vários mobs vindo Eu vou pegar esses minérios aqui rapidamente E vou dar o fora, cara Vou pegar o ferro aqui também Porque eu tô com um pouquinho de ferro Já tem mob Sai Sai Nossa, olha o tanto de aranha que tá vindo Olha o tanto de aranha que tá vindo, cara Vamos lá Vamos pegar o diamante agora, cara A gente precisa de três Vai Aê Vambora Nossa senhora Olha o tamanho dessa caverna Vou pegar esse ferrozinho aqui também Meu Deus do céu Vambora, cara Vambora Antes que esses móveis pegam a gente Aê, galera Conseguimos voltar pra casa E agora, cara Vamos colocar aqui esse ferro bruto pra derreter Fazer um pouquinho de ferro E Finalmente A nossa famosa Maravilhosa Picareta de diamante, cara Parabéns para você, Gil Ótimo trabalho Maravilha Agora que a gente já tem essa picareta aqui Só vamos fazer uma espada nova pra gente Porque como a gente vai lá pro Nether As coisas vão esquentar um pouco Fala sério Foi um ótimo trocadilho E agora sim Nós estamos prontos pra começar a nossa aventura Lá no Nether Em busca dos Strays Olha só Já tô com minha armadura de ouro Então não vou ser incomodado pelos piglins E fiz um capacete de ferro aqui também Que, bom Só pra Aumentar um pouquinho a nossa resistência Já peguei aqui algumas obsidianas E o nosso A nossa pederneira Pra poder acender o portal E agora vamos ver se a gente consegue Acender aquele portal do Nether ali Vamos acender E Entrar no Nether Ah Beleza Chegamos aqui Aparentemente Nenhum perigo iminente Mas Eu já vou pegar Vamos ver Toda a obsidiana Pra gente construir o portal Pra nossa mansão Maravilha galera Já Quebramos o portal aqui Agora eu vou Salvar Essa posição Mas Pelo que eu vi A gente tem que ir andando Pra aquele lado de lá Cara Vamos ver se a gente consegue Marcando o caminho Com pedregulho Pra gente conseguir voltar Depois De acordo com o Chunk Base A gente vai precisar Ir aqui no Nether Na coordenada Menos 1548 E menos 259 Nós estamos bem longe Cara Vai ser uma viagem longe Pelo menos a gente vai ter aventura Nossa Consegui recuperar nossos itens Assim Quase Todos Ah não Agora sim Agora sim Cara que susto Não Tá faltando Tá faltando meu Baixado Cadê a picareta É galera Pelo menos perdi só uma picareta Vambora Vamos usar de diamante mesmo E continuar nossa jornada Bom galera Depois de um tempão Que eu tava cavando aqui Eu resolvi Finalmente criar o portal Porque minha picareta Já tá cavando E É mais fácil Eu ir andando Lá do overworld Do que eu Perder minha picareta Aqui de diamante Então bora fazer esse portal Do Nether Aqui rapidinho Pra gente Ir lá pro mundo E ver se a gente Encontra A nossa mansão Bom galera Tô muito triste Cara Porque infelizmente Eu errei as coordenadas Tem tanto tempo Que eu não jogo Minecraft Que eu não sei Mas é nada Do Nether Sabe o complicado Deu Você mesmo fez uma ferramenta E desplebilizou um site Na internet Que inclusive O link tá aqui na descrição Que ensina as pessoas A não cometer esse tipo de erro E você vai lá e comete Cara Ai que tristeza E na verdade Eu andei mais do que o dub Que eu precisava E quase que eu caio na lava Cara Tem que prestar atenção No que eu tô fazendo E se tudo der certo Quando a gente entrar Nesse portal aqui Finalmente a gente vai Conseguir encontrar a mansão Cara Vamos lá Bom Maravilha Já spawnamos aqui Numa floresta De carvalho Vamos ver se a gente consegue Encontrar aqui O bioma da Woodland Mansion Ah esse aqui Cara Maravilha Parece que nós estamos Chegando perto Hein galera Finalmente É leis Vem de mim Ih conseguimos galera Olha lá Ah finalmente cara Conseguimos encontrar A Woodland Mansion Cara Que felicidade Nossa eu tô muito feliz Cara Muito feliz mesmo Agora É só a gente conseguir Chegar até lá E também tomar cuidado Né cara Porque lá tem uns Bicho muito forte Cheguei aqui na frente Vamos entrar E vamos ver Ai Se a gente consegue Encontrar alguns Eleis aqui Eu acho que eles vão Estar se eu não me engano Nos locais Onde eles ficam presos Cara Lá na prisão Vamos ver se a gente Já ilumina um pouquinho Aqui Pra gente diminuir O spawn de mob Tô ouvindo mais uns sons Aqui de mob Aqui dentro Hein galera Isso é perigoso Hein Vamos explorar isso aqui Olha galera Pela deus Nossa Eles são muito fortes Muito fortes Muito fortes Muito fortes Nossa Muito fortes Nossa Cara A gente não pode Dar bobeira Sabe o que a gente Podia fazer Marcar o spawn Aqui cara Porque senão Nós vamos morrer Maravilha Fizemos uma cama Vamos dormir Marcar o spawn E ai se qualquer coisa Acontecer com a gente A gente não vai ter que andar Todos esses blocos De novo né E olha só galera Uma bigorna Cara Esse aqui vai ser Muito útil pra gente Ali A prisão cara Será que aqui Já vai ter Ela é isso Eu tô escutando um som Tô escutando uns sons Eu acho que é lá em cima Ai Olha só Encontrei uma enxada De diamante Lá vinicius 13 Cara Nossa senhora cara Nossa Muito bob Muito bob Mas conseguimos Ai Vai Mata Conseguimos Pegar Isso aqui cara Maravilha Ah Rapaziada Agora se a gente morrer A gente vai ter como Morrer a ser Cara Isso aqui é muito bom Vamos ver se a gente Continua procurando Nossos eleis Eu tô escutando Eles próximos aqui Mas eu ainda não consegui Encontrá-los Galera Eu acho que eu consegui É lá embaixo Cara O som tava vindo Muito forte aqui Com certeza Eles tão aqui Com certeza Meus bichinhos Não Ai Ai Sai fora Nossa senhora Olha lá Olha só quem tá ali Mais dois Mais um vagabundo Nossa Morre Aí Cara Nossa Olha o que eu acabei de encontrar Vário baú Vário baú Vamos roubar os baú Galera Vamos roubar os baú Galera A gente não tem que gastar madeira Fazendo baú Cara Chegou o momento Galera Chegou o momento Vamos domesticar eles É só dar qualquer item E agora eles são meus Ah Cara Isso é muito legal Isso é muito legal Eles vão pegar os itens Pra mim agora Cara Isso é muito bacana Esses aqui já são meus Vamos ver se a gente consegue mais Aqui Vamos ver se a gente consegue mais Aqui mais dois Maravilha Caralho Tanto que eu já tenho Cara Esse aqui é muito legal Vamos pegar aqui Nossa Ainda tem mais outros Vamos ver aqui Os gravetos Os gravetos São os melhores itens Aqui Aqui só tinha um Só tinha um Só tinha um Mas já tá ótimo Cara A gente já vai ter um exército De LAs Igual eu tava pensando Pra gente ir minerar Aqui tem mais de um Ai meu Deus Pera aí Pera aí que esse aqui Não é meu ainda não Volta aqui Jefferson Jefferson Olha aí Pronto Aê Galera Conseguiu Conseguiu Resgatamos muitos LAs Cara A gente tem muitos agora Vamos andar pra cá Pra gente ver a quantidade Que a gente tem Um Dois Três Quatro Cinco Tá faltando Seis Nós temos seis LAs Cara É muita coisa Cara Que legal E eles vão acompanhar A gente na mineração Vai ser muito 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 bacana Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis LAs Será que a gente consegue encontrar Cara Tem mais aqui Tem mais aqui Galera Eu não acredito Vamos Nossa Nossa senhora Que felicidade Nossa Tem vários aqui Cara Que felicidade Vem cá Vem cá Nossa Agora eu tenho nove Aqui tem mais Aqui tem mais Aê Cara Não acredito Eu tenho muitos LAs agora Muitos 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 E ainda vou ter mais aqui Vou ter mais dois Que isso cara Nossa senhora É um exército de LAs O maior exército de LAs Que o Minecraft Bedrock Já viu Vamos pegar esse negócio aqui Nossa Olha o tanto de LAs Que nós estamos Deixa eu olhar pra trás aqui Deixa eu olhar pra Isso Senhora Olha isso aqui Cara Nossa Não Pera aí Vamos fazer a foto Aqui ó Ó Ó Fazer a foto Que isso cara Olha o tanto de LAs Que a gente tem cara Isso aqui é muito legal Bom Tá Já que a gente já conseguiu Vários desses LAs Vamos embora né galera A gente não vai ficar aqui Dando mole Correndo risco De morrer Então Bora lá Bora encontrar o nosso portal Vamos voltar pra nossa casa E levar os nossos LAs de volta Olha lá Estão vindo Vem meus filhos Nossa senhora Eu tô com medo Será que lá no Nether Eles vão sobreviver Bom Espero que pelo menos Sobe uns três né Finalmente chegamos em casa galera Depois de muito tempo E olha só Essas belezinhas aqui cara Os LA Que bonitinhos Bom galera Agora É só a gente se preparar Pra gente começar uma expedição Pra conseguir muito minério Com os nossos assistentes Inclusive cara Uma coisa bem legal sobre eles É que é o seguinte Eu não sei se você sabe Mas LA Quer dizer Relief Em inglês Que quer dizer Um Alívio né Então Esse mob aqui O objetivo dele É dar um alívio Ou seja Te ajudar Nas suas aventuras Ah Molecada Tá achando que o canal do dia É só bagunça né Não Tem cultura também cara Então se você quer ver A gente minerando Com esses mobs aqui Deixa o seu like aí Muito obrigado Texto nesse vídeo Até o próximo E tchau No próximo episódio De A Saga do Warden É Parece que eu consegui fazer Uma forma aqui Dos alívio Descerem Estou um pouquinho lento Meio descendo pelo túnel Aqui vai estar dando certo Olha lá Aí galera Vamos que vamos Aqui é um lavando a mão Na outra Vamos logo galera Vocês estão muito lento Ó E pelo visto Tá dando certo Eles estão vindo Então vamos continuar Finalmente chegamos Aqui embaixo Finalmente chegamos Na caverna E é aqui que mora O perigo Olha lá Já tem um Nossa Já tem um ali embaixo Vamos descer aqui